Antes de mais nada, queria dar boa tarde a todos. Então vamos começar então esta aula extra especial, mas é o que nós estamos vivendo, né? O que tá todo mundo falando na televisão. Vou compartilhar a minha tela, calma que eu tenho que achar onde é que tá o negócio aqui. Covid, vamos lá pra esse maledeta que tá deixando a gente em casa, morrendo de vontade de voltar pra escola. Então o primeiro teste, a gente falava sobre a questão do vírus. Olha só, o vírus não é um organismo vivo, meus amores. O vírus não é um organismo vivo, porque ele só tem uma fita de RNA. Então tudo que tá escrito aqui é verdade. Ele tem uma capa protetora de lipídio, de gordura. Ele é muito frágil, protegido por uma camada lipoproteica e tem várias proteínas ligantes da sua superfície, por isso que ele ganhou esse nome de coronavírus, porque ele parece uma coroa toda cheia de espículas. Essas espículas são essas proteínas ligantes, tá? Por isso que o sabão e o detergente são muito mais eficazes, mais eficazes até do que o álcool em gel pra eliminar o vírus, né? Porque ele vai conseguir atingir essa camada protetora e decompor o vírus. Não vai matar o vírus, porque se o vírus não é um ser vivo, não tem como matar um ser vivo, algo que não é vivo, tá? A mucosa nasal, oral e conjuntiva do olho é formada por células justapostas, aqui tava escrito, entremeadas por grande quantidade de matriz extracelular. Não tem matriz extracelular. As células são justapostas, quer dizer que elas estão umas grudadinhas nas outras por gap junction, tá? Por isso ele se chama epitelial. Então, ele epitelial, ele separa dois ambientes. E ele é apoiado na membrana basal, sim, e a membrana basal é que separa do tecido conjuntivo subjacente. Então, essas daqui que estão em vermelho, separando, elas estão colocadas a mais aqui, mas não faria a questão estar errada, a frase estar errada. Eu só gerei um complemento pra ficar bem claro essa revisãozinha da gente fazer aqui, tá? E o vírus ataca primeiramente a mucosa, né? Isso mesmo. Liga-se a célula pela interação das suas proteínas de superfície com as receptoras da membrana plasmática, interação droga receptor, libera o seu DNA na célula e lá no interior da célula ele começa a replicar e por isso que é difícil o sistema imunológico conseguir combater esse vírus, porque aí depois ele tá se replicando no interior da célula, ok? Então, olha só, a mucosa respiratória, que é a primeira entrada do vírus, né? Então, você tem a mucosa respiratória, oral e o olho, né? Então, a conjuntiva do olho. É tecido epitelial. Então, olha um tecido epitelial de mucosa nasal aqui, a gente tirou lá do ICB da USP, né? No MOL 3.0, estão aqui todos os links pra vocês entrarem. Olha como as células são uma ao ladinho da outra, olha os núcleos celulares, por isso que ele é pseudo-extratificado, né? Porque os núcleos estão desorganizados. Essas são as células mucosecretoras. Na região superior, na porção apical, apresentam os cílios, né? Onde vai secretar o muco e aí as partículas em suspensão acabam ficando presas aqui e o movimento dos cílios vai eliminando o muco que é produzido. Aqui a gente tem a membrana basal e aqui o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é vascularizado, o tecido conjuntivo é que vai oferecer nutrição a estas células que estão aqui, ok? Então essa é uma revisãozinha de tecido epitelial de revestimento. A segunda questão, e aí daquela imagem vocês tinham que apontar qual dessas alternativas explicava aquela imagem. Pois é, a resposta tá aqui, ó. A imagem era essa. Isso aqui é o quê? É o fígado, ok? Então, olha só, de bater o olho aqui, a gente não conseguiu discriminar isso de pulmão, que é isso aqui, e ou, né, de brônquio, que a gente teria isso aqui, né? Essa formatação. Inclusive, a Fabi tem numa das imagens dela, uma imagem de brônquio, ela vai poder dar uma retomada nisso. Mas olha só, algumas características de tecido que eu acho que é importante a gente fixar agora nesse momento. Então, olha só, os hepatócitos, eles se organizam em cordões ou placas. Então, o que que você tem aqui, ó? Só que aqui a gente tem o quê? A veia centrolobular e olha os cordões e hepatócitos aqui, e os espaços dos capilares sinusoides. Então, esta organização aqui é uma organização do fígado, só que esta lâmina pegou o quê? Pegou uma área diferente daquela que você tá acostumado a olhar. Pelo pedaço você não encontra o espaço porta, ou seja, está fixando a tua tensão em um determinado ponto. Então, o que que o olhinho da gente tem que procurar? Pra ser pulmão, a gente tem que enxergar os alvéolos e os sacos alveolares, ó. Os vários alvéolos e os septos, né? As paredes que separam esses alvéolos. E no interior deles tem que ter espaço pro ar. Onde é que tá espaço pro ar aqui pra gente dizer que isso daqui seja pulmão, né? Pra gente achar que isso é pulmão. Talvez porque a gente tá falando de covid, e aí, mas a gente fala assim, ó, covid, pulmão, tem tudo a ver, e a gente pega e vai naquela, né? Então, vamos mais confiar no nosso conhecimento do que naquilo que a gente tá discriminando. E aqui, pra lembrar, né, como que é um aumento desta imagem aqui, você tem os septos interalveolares, né? E eles são compostos por pneumóstico tipo 1 e pneumóstico tipo 2, certo? Além de vasos sanguíneos. Então, aqui a gente colocou uma representaçãozinha de onde estariam os vasos sanguíneos pra você conseguir discriminar, assim, como que a gente enxerga o vaso sanguíneo aqui dentro do pulmão. Mas essas são as três estruturas que você vai encontrar. No brônquio, o que a gente vai ver? A diferença de bronquio e bronquíolo é que o bronquio, ele tem lá o epitério de revestimento, o lúmen do bronquio aqui, camada muscular em volta desse epitério de revestimento, uma fina camada muscular lisa. E os brônquios, diferente dos bronquíolos, eles apresentam placas de cartilagem. Então, você vai encontrar as placas de cartilagem e alina pra dar resistência nesses brônquios. Diferente da traqueia, que é a organização da traqueia, como que é? Os anéis semicirculares com a parede membranácea posterior e o músculo na parede membranácea. Então, da traqueia para os brônquios, a gente perde a característica de anéis incompletos, de forma de letra C de Selimara, a gente perde essa característica e eles vão se soltando de anéis e formando placas, para não permitir que o bronquio se feche e mantenha a passagem de ar. E aqui a gente mostrou também um corte de músculo cardíaco, para oferecer uma diferenciação aqui. Mas por que eu escolhi esses tecidos? Tem um porquê de escolher esses tecidos. Porque o COVID, ele não ataca só pulmão. Ele pode também atacar fígado, pode atacar músculo cardíaco, entendeu? Então, pulmão, fígado e músculo cardíaco são também órgãos-alvos do COVID. Então, a gente pegou, assim, alguns órgãos muito parecidos só para treinar o olhinho da gente na hora de descobrir qual é aquela lâmina com aquele tecido, ok? Oi, de novo, pessoal. Vamos entrar aqui. Primeiro, eu coloquei um casinho aí hipotético de um paciente de 42 anos que estava na China, trabalha e voltou há dois dias. Desde a vez para o seu retorno, ele apresenta tosse seca e cansaço, nega febre. E aí eu faço uma pergunta sobre o seu diagnóstico. Vocês responderam, sei lá, 98% respondeu que deve ser tratado como um caso suspeito para a COVID-19, necessitando de afastamento social. E essa é, sim, a resposta correta. Mas vamos entender um pouquinho por que as outras estão erradas e por que eu coloquei essas outras alternativas aí. COVID-19 está afastada, uma vez que Márcio não relatou febre, principal sintoma da doença. Essa alternativa não está aí de graça. Essa alternativa está aí por conta de um colega não médico, né? Outro profissional que apresentou um quadro bem parecido, com muita tosse, cansaço, não tinha febre e deu um pulo no pronto-socorro perto da casa dele. E lá ele foi mandado embora para casa, que ele deveria continuar trabalhando normalmente e foi dito para ele pelo colega de plantão, no momento, que ele não estava com COVID-19 porque ele não tinha febre. E aí esse diagnóstico estava excluído. Febre, de acordo com esse levantamento aqui da Associação Internacional de Pneumo, ela está presente em até 88% dos casos sintomáticos. Mas a gente sabe que existem casos assintomáticos, esses 12% aqui que não tem febre, tem outros sintomas. Então, não tem como a gente fechar e falar uma coisa dessas que não tem febre, quer dizer que não é COVID, tá bom? Além da febre, que é... Bom, de acordo com a Sociedade Internacional de Pneumo, o sintoma mais frequente é a febre, em 88% dos casos. Mas já li vários artigos falando que tosse seca pega, às vezes, mais do que febre. Gostei dessa deixa aqui para a gente. Pessoal, ninguém sabe nada ainda, tá? Então, assim, o que a gente vai discutir aqui agora é com base em alguns artigos do que a gente tem visto por aí, do que o pessoal tem publicado, mas é uma doença extremamente nova, que a gente não tem ainda um resultado, um parâmetro exatamente do que está acontecendo. Trata-se de um caso de COVID confirmado pela epidemiologia. A epidemiologia deixou de ser algum fator importante, tá? Não existe mais isso hoje em dia. E, de qualquer forma, ela não ia confirmar. Ela só ia levantar um caso suspeito. A única forma de você confirmar seria pelo teste, tá? Não tem outra forma de você confirmar. E, além de ser um caso confirmado de COVID, necessita de internação hospitalar e assistência ventilatória. Os estudos estão mostrando que a assistência ventilatória precoce diminui o tempo de internação hospitalar e aumenta a taxa de cura, né? Diminui mortalidade, várias dessas coisas. Mas é claro que ele tem que ter uma assistência respiratória, tá, pessoal? Você não vai, só porque o cara tá cansado, dá um tubo pra ele, né? Então, assistência ventilatória precoce tem sido apontada como uma opção boa, mas que tem que ter parcimônia, né? Pra você entubar alguém. Não tem como você fazer isso, assim, de cara, tá bom? Só pra gente lembrar disso. Aqui eu coloquei um parêntoma pulmonar normal pra gente lembrar de algumas coisinhas. A Celi mostrou pra vocês o bronquio e eu tô mostrando pra vocês o bronquilo. Diferença bronquilo não tem cartilagem, tá? A principal diferença histológica aí é que a gente pode detectar de cara, pá, não tem cartilagem, bronquilo. Sacos alveolares aqui, alvéolos, todos são preenchidos por ar, portanto tá tudo aqui em branco, bonitinho. A parede é bem delgada, que nem a Celi mostrou pra vocês, e a gente tem alguns capilares aqui no meio, formando aí a irrigação do pulmão. Sempre perto do bronquio, a gente tem o eixo vascular maior, então aqui eu tenho algumas artérias adjacentes ao bronquio nesse parêntoma. E aí vem a segunda pergunta. Ninguém respondeu que estudos apontam que as crianças infectadas são assintomáticas, incapazes de transmitir o vírus, parabéns. Normalmente elas são, sim, assintomáticas, mas elas não são incapazes de transmitir o vírus, elas podem transmitir, sim, tá? É uma doença restrita à população idosa, não havendo casos de óbito em menores de 60 anos. Fico muito feliz que vocês não tenham respondido essa alternativa também. Então, diante disso, eu fiz questão de colocar essa alternativa. Não é uma doença não restrita à população idosa, é óbvio que pessoas idosas com múltiplas comorbidades, enfim, com vários fatores predisponentes têm aí um pior outcome. Isso, desfecho. Veio outcome, mas não veio desfecho, Cipriano. Eu só tô lendo isso em inglês, tô difícil de traduzir na minha mente aqui. Brincadeira. Ah, os artigos são em inglês, fazer o quê? É uma doença restrita à população idosa, não. É claro que eles têm um pior desfecho, mas todo mundo aí tá propenso. E aqui, aqui pelo menos é uma questão boa, pessoal. Cerca de 20% dos infectados não apresentam sintomas ou apresentam apenas sintomas leves, autolimitados, cujo tratamento é baseado em suporte clínico. Vamos dar um grau de otimismo aqui? Não são 20%, né? Aí são 80%, 75%, 80%, depende da estatística que você levantar, mas mais da metade, 80% aproximadamente das pessoas, não apresentam sintomas ou apresentam sintomas leves. E apenas 20% ou menos, que um pouquinho menos, talvez, que vai evoluir para um quadro grave. E cerca de 7%, acho que a nossa taxa de mortalidade, se eu não me engano, no Brasil, tá em 6,4%. Então, é bem menos do que isso que eu apresentei nessa alternativa, o que a faz ser uma alternativa falsa, tá bom? E o principal órgão acometido é o pulmão, com lesões variando desde infiltrado, linfocitário, esparço, a necrose, hemorragia e presença de membranas e alinas. Essa é a alternativa correta. O principal órgão aqui, eu quero dizer que é o que vai levar às manifestações clínicas e ao quadro de gravidade da doença. Mas a Salimara falou muito bem, o fígado, ele é comprometido, o coração, ele é comprometido. Eu li um artigo recentemente do comprometimento da mucosa intestinal, o que sugere ainda, pode sugerir presença dos vírus em fezes, o que seria mais uma forma de contaminação. Então, a gente sabe que não é a principal forma de contaminação, é claro, mas já está publicado a presença de alterações virais do vírus na mucosa intestinal. A gente tem alguns casos publicados na literatura de RN positivo para a COVID. A gente não sabe se essa transmissão é vertical ou via placenta, ou se essa transmissão foi após o parto, na sala de parto, após o parto. A mãe era COVID positivo e o RN de poucas horas de vida também testou positivo para a COVID. Aí tem uma grande interrogação aí no meio da literatura se isso foi uma transmissão vertical ou se isso foi uma contaminação pós-parto ou durante o parto. A gente não tem como saber. Eu vi alguns relatos de mães chinesas e eu vi um relato de uma paciente do Reino Unido com esse quadro. Não existe ainda alguém que conseguiu comprovar uma fisiopatologia para o COVID, mas a gente tem sim algumas hipóteses e a gente tem alguns achados anatomopatológicos relacionados ao COVID. Qual que é a nossa, primeiro eu vou falar das nossas dificuldades. A nossa principal dificuldade é o fato de ser uma doença pandêmica, é um vírus que mata, tem muita, com alta taxa de infecção, né? A virulência dele é bastante alta, ele contagia muito rapidamente e isso dificulta o nosso trabalho em termos de estudo. Porque com tanta gente infectada, a gente tem que tratar o paciente rápido e diminuir ao máximo o número dos infectados e a gente não consegue acabar estudando muito bem essa doença, principalmente pelo fato de que é uma doença clínica, então ninguém faz biópsia para ver os achados dos órgãos, né? Das pessoas, ninguém vai fazer biópsia pulmonar para ver o que está acontecendo no pulmão daquele indivíduo. E a gente vai discutindo a próxima questão com relação à autópsia, mas a autópsia, ela é contraindicada. Então tem um ou outro artigo na literatura falando de autópsia de pessoas bastante corajosas que fizeram esse procedimento, eu já vou discutir isso com vocês, mas o nosso estudo anatomopatológico é muito restrito. Quando a gente consegue estudar isso? Por exemplo aqui, nesse artigo aqui, eram dois pacientes que tinham câncer de pulmão e eles foram submetidos à lobectomia pelo câncer e eles estavam com coronavírus, mas o teste só positivou depois da cirurgia. Então eles retomaram o anatomopatológico da cirurgia para poder estudar as alterações inflamatórias não neoplásicas que tinham naquele parênquima que poderiam estar associadas ao COVID. E é assim que a gente está estudando, mais ou menos, né? Nos casos que a gente acaba tendo material, só que a gente não sabia que era COVID e depois descobre que é. E aí a gente vai estudar um pouco mais de perto o que estava acontecendo. Bom, com lesões variando desde infiltrado, linfocitário, esparso, necrose, hemorragia e membranas e alinas. Neste caso aqui, dá para perceber, vamos voltar aqui, pulmão normal, ele tem a área aqui preenchida por ar, teoricamente, certo? Aqui vocês percebam que você tem bastante líquido. Está vendo esse aspecto róseo aqui que está preenchendo o alvéolo? Isso daqui é líquido. Então eu tenho aqui plasma, eu tenho algum produto inflamatório que está preenchendo a luz desses alvéolos. Nesse corte a gente consegue ver que não só líquido, mas a gente tem bastante proteína e a gente tem várias células de defesa. Se a gente for lembrar da imunidade, o vírus ativa principalmente o sistema imune adaptativo. No sistema imune adaptativo, os nossos principais agentes, efetores, são os linfócitos. Os linfócitos B, com a produção de imunoglobulinas e participando da memória imunológica, e os linfócitos T, efetores. Então, neste caso, a gente tem uma predominância de linfócitos dentro aqui do parênquima pulmonar. E isso está condizente com uma infecção viral. Aqui no canto a gente tem, ele descreve também no texto, uma célula gigante multinucleada. Célula gigante multinucleada, ela participa aí de um processo inflamatório crônico já. Então, aqui a gente não tem um quadro tão agudo assim. Então, a gente já tem uma evolução aí de alguns dias, com uma resposta adaptativa, ativada, e presença de células gigantes multinucleadas, que também é um fator preditor aí de cronicidade desse quadro. Alguns outros, aqui eu tenho um fígado, só para vocês darem uma olhadinha, com alguns linfócitos aqui de permeio. É uma hepatite linfocítica, alguns linfócitos aqui no meio do parênquima hepático. Linfócitos, lembrando que estão dentro da atividade adaptativa, da imunidade adaptativa, eles estão aqui em reação ao efeito viral. Bem como no miocárdio aqui também, a gente tem alguns linfócitos comprometendo esse tecido. Agora, esses dois quadros aqui são pulmonares. Percebam como é que aquela parede delgada, fininha, ela fica bastante espessa e alina. E alina é rosa. Vamos ver na outra aqui. Olha esse alvéolo, olha como é que a parede dele, que era para ser limpinha, fininha, delgada, ela tem essa deposição de material amorfo e alino. Isso daqui é proteína. Então, é deposição de material proteico, que acaba decantando e acaba acumulando aqui na parede do alvéolo. Como que isso acontece? Alguma condição na qual você tem aumento da permeabilidade do capilar e por esse capilar acaba extravasando não só plasma líquido, como vocês viram nas outras imagens que a gente tinha, mas também proteínas. Esse aspecto, ele é igual ao aspecto da doença das membranas e alinas. Ou síndrome da membrana e alinas, síndrome de desconforto respiratório do adulto ou a SARA. Então, a gente tem algum aspecto aqui que lembra um pulmão de choque, ou doença da membrana e alina, ou SARA. É tudo sinônimo. Não confunda SARA com SARS. SARS é aquela síndrome respiratória aguda, né, que severa ou grave, que você tem em pacientes com infecções virais. Isso é uma coisa. SARS é uma coisa. A gente teve aquele surto em 2015, 2017, sei lá, eu sou péssima de história. Mas a gente teve esse surto aí há um tempo atrás de SARS. SARA pode estar presente nos achados do coronavírus. Essa membrana e alina formada de proteínas aqui que recobre o alvéolo. Além de grande quantidade de linfócitos também. E alguns pacientes ainda tinham outros achados em conjunto. Por exemplo, este daqui, ele tinha pneumonia. Ele tinha uma broncopneumonia decorrente de aspiração. Então, além desses achados relacionados ao vírus e tudo mais, ele tinha esse exudato purulento. E vocês lembram que exudato purulento normalmente está associado a alguma infecção, normalmente bacteriana, né? Ou então, aí dentro do contexto da aspiração também é possível. Formando esse pus que preenche todo o alvéolo do pulmão desse paciente. Então, assim, a gente tem, comentando aqui com vocês, do ponto de vista anatomopatológico, a gente tem lesões variadas. A gente tem infiltrado linfocitário, a gente tem áreas de necrose, a gente tem áreas de hemorragia, pode acontecer pela fragilidade do capilar. E a gente tem a presença de membranas e alinas, dentre outros aspectos. Se eu vou descobrir, a membrana e alina aqui, a Sara, que ela está presente como uma complicação de uma sepse, por exemplo. E aí fica difícil da gente determinar se essa complicação aqui, se essa membrana e alina que a gente consegue ver nesse pulmão, ela é decorrente de uma sepse, como qualquer outro quadro séptico, que o paciente estava em mau estado geral e aí ele acabou desenvolvendo sepse, ou se o vírus, de alguma forma, propicia a instalação desse quadro. Certo? Então, a gente precisa lembrar que existem esses dois pontos aí, quem é o ovo, quem é a galinha, para a gente acabar discutindo também. E por que está tão difícil a gente saber ao certo quais são todos esses achados? Eu entro na próxima questão. A dona Cecília, de 75 anos, ela foi infectada e evoluiu a óbito. Qual é a melhor conduta? E ela morava em São Paulo. Gente, vocês responderam, a maior parte respondeu, que era melhor colher o teste para a COVID e aguardar o resultado para decidir se encaminha para o SVO ou apreencha o atestado. Não é bem assim, tá bom? O teste, ele deve ser colhido sim, se você não colheu em vida, se você não tem essa confirmação aqui, você tem um óbito de um caso suspeito, você deve colher o teste. Se tem teste para todo mundo, estão colhendo o teste de todos os casos suspeitos que evoluem a óbito por aí, eu não vou saber te dar, eu não colocaria minha mão no fogo por isso não, tá? Mas o que é determinado é que isso seja feito, que você colhe o teste no paciente que evoluiu a óbito e era um caso suspeito. Se já tem em vida, não precisa. Agora, aguardar o resultado para definir se o corpo vai para o SVO, se você preencheu o atestado, isso não vai ter jeito. Isso não vai ter jeito porque o teste está demorando uma semana, oito dias para sair o resultado. Você não vai guardar esse corpo oito dias para decidir se daí você vai fazer autópsia, se você vai preencher o atestado, isso é inviável, tá bom? Então, o que você vai fazer? Qual que é aqui a determinação desde 26 de março desse ano? Saiu esse documento do governo do estado de São Paulo orientando como que a gente deve fazer em casos de COVID, né? Como é que está sendo o fluxo dos óbitos do estado de São Paulo? Se o paciente era confirmado COVID, a causa do óbito no atestado de óbito vai ser COVID. COVID-19, aí você coloca a essência respiratória, preencheu o atestado como você deveria preencher. O paciente era suspeito em vida, colhi o material, não saiu o resultado ainda, no atestado de óbito você vai preencher morte indeterminada, aguarda exames, ponto. Quando sair, esse é o atestado de óbito, com esse atestado de óbito o paciente vai ser enterrado. Quando sair o resultado desse exame, a família vai ser notificada e a Secretaria de Saúde também. O paciente suspeito morreu, tinha acolhido, não deu tempo de colher em vida, não tinha acolhido em vida, a orientação é coletar. Vai coletar o suave e aí você vai escrever no atestado morte indeterminada, aguarda exames. E vai fazer o mesmo procedimento assim que o resultado sair. Outros casos, tipo, não tem nada a ver com COVID, porque as pessoas continuam tendo AVC, as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam morrendo das outras causas que não COVID. Sei exatamente o que aconteceu com a pessoa, eu tenho todos os diagnósticos, eu tô tranquila pra preencher esse atestado, eu vou preencher essa declaração de óbito como uma morte bem definida e vou colocar lá a causa do óbito. Agora, e nos casos que não, que eu não sei? Normalmente, quando a gente não sabe a causa do óbito, a gente encaminha pra autópsia pra poder descobrir e estudar aí do que aquela pessoa morreu. Isso é muito importante. Só que, no momento, nenhum caso deve ser encaminhado para o SVO. O SVO não está realizando autópsias hoje. O IML, Instituto Médico Legal, que faz autópsias aí por suspeita de causas externas, continua funcionando, mas não estamos realizando autópsias com suspeita de morte natural. E isso se deve ao fato do vírus ser comprovadamente, ter aí uma vida, já que não é um organismo vivo, essa discussão, pra mim, não é um organismo vivo, muitos autores consideram que não, um ou outro aí começa a questionar porque ele se replica, blá 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 blá, mas enfim, o fato é que o vírus permanece viável durante muitas horas depois do óbito e a manipulação desse corpo, a autópsia é um procedimento bastante invasivo, a manipulação desse corpo é um procedimento de alto risco e não deve ser realizado no momento da pandemia. Então, a gente não está realizando autópsias e aí a gente vai fazer o que a gente chama de autópsia verbal, que é um questionário enorme pra família responder, pra gente tentar identificar quais eram os fatores de risco em vida daquela pessoa e ver uma possível causa de óbito. A mínima suspeita de causas externas vai pro IML, como sempre, mas mortes naturais é assim que a gente tem prosseguido. E com isso, fica bastante difícil da gente estudar as alterações anatomopatológicas pulmonares ou em outros órgãos decorrentes do COVID. A gente não está fazendo autópsia, mas aí foi criada uma nova modalidade denominada autópsia minimamente invasiva, que está sendo testada lá no HC. Me perguntaram esses dias qual que era a minha opinião da autópsia minimamente invasiva, por isso que eu estou perguntando se alguém ouviu falar por aí. No HC eles começaram a fazer esse tipo de procedimento. Eu ainda não entendi 100% como é que eles estão fazendo, mas eu sei que eles fazem um preparo muito grande do corpo, como se fosse uma plastificação do corpo, enfim, eles preparam todo o corpo e eles fazem um exame de margem nesse corpo e aí eles vão detectar possíveis locais que tenham alterações e eles vão fazer uma biópsia dirigida. Então você não abre o corpo, analisa todos os órgãos, que nem numa autópsia convencional. E aí a partir da amostra de poucos sítios, eles vão tentar fazer um atestado de óbito mais dirigido, não tão cego, digamos assim, de você não fazer de forma nenhuma o procedimento. Mas não é algo viável para você fazer todo dia, porque demanda muito, um preparo muito grande, um treinamento muito grande, não é todo lugar que consegue fazer esse tipo de procedimento. Eu sei que até hoje eles fizeram 13 autópsias minimamente invasivas e estão preparando os dados aí para a publicação e vamos ver assim que sair. Eu quero ser, sei lá, se não a primeira, segunda, ler esse artigo, que eu estou bastante interessada, mas não é ainda a nossa realidade, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Tá, aqui eu vou falar um pouquinho de Covid para vocês. E aqui, pessoal, se nós formos pensar em coronavírus e for triar esses pacientes com radiografia de tórax, nós vamos estar perdendo tempo. Por quê? Porque uma das primeiras alterações vai ser o infiltrado alveolar. E para a gente ver isso, conseguir observar esse infiltrado dentro do alvéolo na radiografia de tórax demora um pouco, tá? Por isso que o exame padrão, o ouro que todos responderam, é a tomo, tá? E todos os serviços de imagem de São Paulo, pela grande demanda de exames, tá? Porque tem grande quantidade de pacientes suspeitos, das 10 tomos que a gente faz de quarta-feira à tarde, 8, pelo menos 5 ou 6 são Covid positivo, tá? E a primeira, e o que chama a atenção é o tal do infiltrado em vidro fosco, tá? O que é o infiltrado em vidro fosco? É, infiltrado em vidro fosco e consolidações, tá? Esse é um dos sinais. Tanto é que, devido a essa forte demanda, todos os serviços agora padronizaram o laudo, tá? De tomo, um laudo simplificado, tá? Com suspeita de Covid. Então, para vocês terem ideia, todos aqueles achados que eu coloquei são achados de Covid. Então, o laudo é estruturado da seguinte forma. Presença de vidro fosco, sim ou não. Vidro fosco periférico. Presença de consolidações, sim ou não. Presença do sinal do halo invertido, sim ou não. E assim vai, tá? Então, não se fazia laudo de tomo de tórax desse jeito, tá? Se fazia a janela pulmonar e a janela óssea e se descrevia todos os achados. Como o número de casos tem aumentado, o pessoal, todos os serviços, a grande maioria padronizou um laudo, tá? Então, se nós formos esperar, se pudéssemos esperar para ver infiltrado alveolar em radiografia de tórax, nós demoraríamos para fazer diagnóstico, tá? E demoraríamos, consequentemente, como o teste demora um certo tempo, nós demoraríamos para tomar a conduta de isolar esse paciente como um suspeito de Covid, tá? Então, o atomo é que está sendo bem usado. Aqui, ó. Nessa radiografia de tórax, é um paciente já que está com três dias, com sete dias da doença e já internado há três dias. Vocês veem que o raio-x de tórax dele, você tem que treinar muito bem o olho, porque você vai ter uma diminuição da transparência pulmonar, tá? Difusa, por conta do... Essa transparência pulmonar não é aquela transparência pulmonar rádio transparente que a gente fala, tá? Ou rádio lúcida. Aqui, esse pulmão já está ficando todo com aspecto... Eu vou usar um termo aqui que não é usado, mas todo acidentado, tá? Está cinza o pulmão, ele não está preto, tá? E aqui você já começa a ver algumas consolidações formando. Então, isso aqui é difícil ver na radiografia de tórax. Então, por isso que se passa a fazer tomos, tá? Aí o pessoal vai falar, poxa, professor, mas a tomo tem muita radiação. Para vocês terem ideia, esses avalírios modernos agora, de 32, 64 canais, uma tomografia de tórax para pesquisa de COVID, a radiação do pulmão todo não demora nem um minuto, tá? Então, é muito pouca radiação, tá? A radiação é só sobre o pulmão, tá? Não vai pegar abdômen, não vai pegar o segmento cefálico. Então, a radiação, lógico, é maior que um raio-x de tórax. Porém, ela é bem menor do que a clássica tomografia de alta resolução pulmão para pesquisar outras patologias, tá? Então, é um exame rápido de fazer, tá? Demora mais colocar o paciente na sala do que fazer os cortes, tá? São feitos os cortes. Esse paciente é retirado da sala, era suspeita de COVID. Se na tomo, a hora que a gente for olhar as imagens, enquanto o aparelho seleciona todas as imagens, se a gente olhar já vidro fosco, a gente já dá esse paciente como suspeito de corona, ele sai da sala, entra o pessoal da higienização, higieniza essa sala de novo, tá? Vocês vão falar, poxa, faz só 10 exames por tarde? É, é isso mesmo, só faz 10 por quê? Tem que entrar o pessoal da higienização, passar hipoclorito, passar álcool, passar... Isso em tudo, tá? Em todo o aparelho, onde o paciente deitou, onde pôs a mão. Então, é todas aquelas medidas que a gente já conhece. Isso demora mais que fazer o exame, tá? O vidro fosco também não é visto no H1N1? Em qual das duas doenças ele é mais frequente? Nesse período de quarentena aí, a gente tem estudado bastante, tá? Tudo que tá saindo por aí. Tem muita coisa publicada nesses últimos 3, 4 meses, tá? Que a gente tá acompanhando. Porém, em alguns estudos, a gente percebe que tá meio incompleto. O corona e a H1N1, eles são muito parecidos nos aspectos de imagem, tá? As imagens do H1N1 e do COVID são muito parecidas. Porém, a do H1N1, ela demora muito mais tempo, tá? E se suspeitando, como no H1N1 a gente já sabe, a propedeutica... A propedeutica não, o tratamento correto, que é aquele antiviral, conhecido como Tamiflu, você já dá esse remédio e você meio que bloqueia essa evolução, tá? Então, a imagem é bem parecida, porém, não é tão rápida a progressão da lesão. Mas a imagem é bem parecida. Aqui, ó, o raio-x de tórax, no nono dia da doença, quinto dia do hospital. Você já tem aqui, ó, um aumento da opacidade da base esquerda, tá? Isso daqui começou como vidro fosco, tá aumentando a densidade, e isso aqui vai virar uma condensação, tá? Tá aqui de novo, ó, condensação do lado de cá já também, tá? É uma... Aqui, o décimo dia da doença, sexto dia do hospital. Condensação aqui também, ó. Olha a transparência pulmonar, bem diferente daquele monte de radiografia de tórax que eu já mostrei pra vocês, tá? Então, aqui, a grosso modo, esse pulmão devia estar mais escuro, tá? Mais rádio transparente. Ele tá meio rádio opaco aqui, tá? Ou seja, todo o espaço alveolar tá sendo preenchido por algum conteúdo, tá bom? E aqui, ó, essa fonte aqui é da Sociedade de Radiologia da América do Norte. E aqui, ele mostra, ó, o exame aqui, no dia 29 do 12, na radiografia de tórax. Isso aqui são pacientes que estavam com angústia, com desconforto respiratório importante, foram entubados, tá? Tá aqui o tubo, ó. Tem um tubo traqueal aqui. E a evolução, ó, de um dia pro outro, 29 e 30. Ó, 29 tava assim, 30 já começou a condensar tudo, e dia primeiro do 1. Já tá o pulmão todo tomado, tá? Tanto direito como esquerdo. E aqui, a tomo. É, evolução de um homem de 29 anos, que testou positivo, após ter sintoma por 6 dias. Também da Sociedade de Radiologia da América do Norte. E tá aqui a tomo do dia 23 do 1, tá? Aqui, quase sem lesão nenhuma. Aqui, 3 dias depois, você já começa a ver essa periferia aqui com aumento da densidade, né? Já tá perdendo aquela radiotransparência pulmonar. Isso aqui que é o vidro fosco que vai começar da periferia pro centro. Ou seja, ele chega, ele respeita aquela aquela ramificação dos alvéolos, né? Até, da periferia, até chegar na região mais medial. Tá aqui de novo, ó. Dia 26, dia 28. Essa área já aumentou, tá? Tá aqui o corte axial e aqui o coronal. E aqui, no dia 3 do 2, tá? Ou seja, 5 dias daqui já tá extensa a lesão, tá? Periférica. Aqui já tá formando condensação, tá? Ó. Olha a opacidade, a perda de transparência pulmonar aqui. Isso aqui é tudo vidro disponível, ó. Tá? Aqui também. E aqui nesse corte axial também, ó. Tem umas lesões aqui, também. Isso é o inicial. Quando nós pegamos isso aqui lá no hospital, por menor que seja, pessoal, e outra, é o que a Fabi falou, não tem mais a epidemiologia que era relatada ao pessoal que viajou pra fora, já caiu faz tempo. Então, tá distribuído na nossa população aqui. Então, um tá passando pro outro. Por isso, de ter todos esses cuidados que o pessoal tá tendo, tá? Isolamento social, né? Alguns respeitam, outros acham que é besteira. E ó que legal. Essas imagens aqui, ó. bastante vidro fosco aqui na periferia. E aqui, tá? Se vocês conseguem ver, aqui tem a lesão é periférica e aqui já tem uma capinha aqui mais radiodensa com a região central radiotransparente, tá? Olha essa imagem aqui também, tá bonita. Esse aqui, pessoal, é o sinal do halo invertido, tá? Eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. E olha aqui, ó. Vidro fosco, ele vai condensar, tá? Vai formar o que a gente chama de sinal de halo e depois vai virar um halo invertido. Eu já mostro já pra vocês. Tá aqui de novo, ó. Aqui já tem infiltrado em vidro fosco e algumas condensações, tá? Aqui também. Aqui, se vocês perceberem, ó, tem um pedacinho de bronco aqui com ar dentro e algum material ocupando, não permitindo que o ar chegue até o final. E aqui também, ó. Esse daqui é o que a gente chama de broncograma aéreo, tá? Que é um dos sinais de doença de pulmão também, tá? Isso não é característico só do COVID ou de pneumonia por vírus, mas acontece também em pneumonia bacteriana, tá? Ah, esse aqui é da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Lá de Belo Horizonte. Aqui de novo, outras imagens de radiografia de tórax. Pode ver que aqui você já tem as opacidades. Esse aqui deve ser um paciente internado, foi feito semisentado, né? porque a clavícula tá meio retificada aqui, né? Os braços estão pra cima, deve ser radiografia semisentada e aqui já as condensações, tá? Vocês podem ver que a gente percebe a condensação bem antes lá na tomografia. E agora aqui, outras imagens em axial, tá? Quando você tem esse grupamento de vidro fosco, acaba acontecendo uma outra imagem que vocês vão ver nas patologias pulmonares, não é característico só do COVID, mas a gente chama isso daqui de opacidade em pedra de calçamento. Por quê? Porque lembra aquelas pedras de calçadas que tem muito na Europa e tem muito lá nas cidades históricas de Minas, tá? É uma distribuição que eles chamam de pedra de calçamento ou mosaico, tá? Isso daqui são vários vidros foscos que a hora que aumentou aquele septo intraventricular, cada um vai fazendo uma fibrose em volta e vai dando esse aspecto de pedra de calçamento, tá? E aqui, pra provar de novo, as lesões, a grande maioria são periféricas, tá? Aqui, olha que legal, não é, pessoal? É, assim que fala. A camiseta do cíplica eu vou fazer. Então, tá aqui, ó, bastante vidro fosco e aqui, ó, já tá dando aquele aumento dos septos entre um alvéolo e outro, fazendo esse sinalzinho de pedra de calçamento. Aqui, já algumas estrias, né? Já repuxando o pulmão, tá? Isso daqui, pessoal, eu tava lendo os artigos aí do pessoal lá da Europa, eu não lembro que país que era, acho que era no New England também, lá no Reino Unido, eles estão preocupados também com o pessoal que teve a COVID, teve algumas lesões, melhorou o quadro pulmonar, teve a alta, eles estão preocupados de como vai ficar esse pulmão daqui a um tempo, tá? Então, eles estão catalogando todos esses pacientes e vão acompanhar com tomo esses pacientes por um período pra ver o quanto que talvez a infecção pelo COVID possa deixar de lesão pulmonar, tá? Tipo fibrose, espessamento septal, espessamento de cisuras, então, eles vão acompanhar esses pacientes por um período de tempo, parece que são 24 meses, pra ver o que esse COVID danado deixou de lesão pra esses pacientes, tá? Os cientistas de lá, os colegas de lá, estão estimando que você possa ter uma perda da função pulmonar em cerca de 20%, tá? Mas isso é estudo que a gente só vai ter conhecimento daqui a uns dois anos, tá bom? E tá aqui, ó. O sinal do óleo invertido também, pessoal, não é característico só do COVID. Tem algumas doenças infecciosas já do nosso meio, a tuberculose faz o sinal do óleo invertido, a paracocidioide micose, a aspergilose, a criptococose, pneumocisto carine, que é o da, das pneumonias que incidem mais no paciente HIV positivo, também podem dar o óleo invertido. Então, o óleo invertido não é exclusivo do corona, tá? Várias doenças vão dar. E tem algumas não infecciosas aqui, ó. pneumonias em organização, criptogênica ou secundária a outras patologias, carcinomas, foi aquilo que a Fabi falou, que teve o paciente lá que fizeram a biópsia, porque ele tinha neo de pulmão, né? Edema pulmonar, pode também fazer essa imagem de ala invertida se houver condensação de algum segmento. Infarto pulmonar, granulomatose de Végenner e sarcoidose, tá? Essa referência aqui, pessoal, esse rapaz aqui, o Edson Macchioli, é um radiologista lá do Rio de Janeiro, eu conheço, e o Dante Esquisato também, esse aqui é do Sul, é lá do Paraná. Eu fiz um curso com ele de interpretação de radiografia para a OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, e esse, o Dante, ele estuda muito pulmão, tá? Então, ele sabe o que faz. É um artigo de 2011, mas é um artigo que está muito legal para estudar, tá? Então, eu botei a referência para vocês aí. E aqui, um halo invertido em formação, aquilo que eu falei para vocês, aquilo que condensou, fez essa fibrose em volta, ao redor, e ficou esse material heterogêneo dentro dos alvéolos, né? E está aqui, de novo, uma outra imagem, pulmão direito, pulmão direito. e aqui, a gente vê também um programma aéreo, tá? Especialmente de parede, o ar aprisionado aqui dentro, tá? Deve ter alguma rolha distal e proximal. Aqui, é o sinal do halo que eu tinha falado. Você tem essa imagem mais densa, mais rádio opaca, tá? Aqui no meio do tecido pulmonar, e faz esse halo ao redor, esse halo acinzentado aqui, todas elas têm, tá? Isso aqui, com a reabsorção disso aqui, vai se tornar esse sinal do halo invertido, tá? Fica essa esclerose em volta, ao redor da área acometida, e esse material heterogêneo dentro, tá? E aqui, além de ter já uma lesão em halo invertido, ainda tem ainda outras lesões que vão surgir com o vidro fosco aqui, tá? Ó, o melhor entendimento do vidro fosco, é ler esse artigo aqui, que está muito legal, e eu espero que tenha fechado tudo, e esse daqui é o professor de vocês no futuro, espero que não seja tão breve, né? Porque já está todo careca, né? Então, um abraço para vocês aí, tá? Tchau,